Domingos Martins Seja dono desta força Shopping Total vai reformular sua sinalização e comunicação visual Joyce Kopstein As mudanças tem a proposta de facilitar o fluxo de pessoas dentro do shopping Nas áreas externas e no estacionamento A necessidade de melhorar a sinalização foi identificada em uma pesquisa realizada pela agência Selling Entre as alterações estão a identificação dos andares Que passará a ser por cores e a sinalização dos corredores Que também será reformulada A cor laranja permanecerá como referência na identidade visual do shopping O projeto será realizado pela Seno Empresa especializada no desenvolvimento de projetos em arquitetura, design e comunicação visual Para ambientes corporativos, de varejo e de serviços As modificações serão implantadas já a partir do segundo semestre deste ano